É de dar água na boca esse buffet aqui do restaurante Vera Cruz, junto com a padaria, são 100 anos de tradição, não é a toa? Um lugar tão tradicional de São Paulo e o restaurante aqui atende almoço, jantar, sábado, domingo e feriado, tem café da manhã e promoção especial aqui pra Gazeta. Quer recolher na tela? Você vai pro site, coloca lá a Gazeta, vai ganhar um cupom, acima de 80 reais, presente, é uma sobremesa deliciosa aqui do restaurante Vera Cruz. Há 100 anos servindo muito bem você e sua família. Obrigado.